Agora, ela hoje veio... Agora vamos à previsão, à previsão do tempo, com a nossa moça, claro, com a nossa moça do tempo, a cindinéia tem perança, que não tem tempo feio, só esperança de um dia acertar na vida. Aquela. Olá, Ebi, boa noite, meu selinho pra você também. Bom, hoje a nossa equipe de mentrelogista descobriram uma nova técnica para a previsão do tempo. É a pedra na previsão do tempo. Vocês descobriram isso? Ai, meu Deus. Bom, a condição e a previsão. Nós chegamos a uma conclusão muito importante e muito bacana agora pra quem tá estudando mentrelogia. É o seguinte, quando a pedra tá molhada, é chuva. Quando a pedra tá seca, sem chuva. Quando a pedra tá no chão, é ensolarado. Quando a pedra tá em cima, nevando. E quando você não vê pedra nenhuma, fica a minha pedra. Quando você vê pedra nenhuma, é chuva. Eu vou morrer qualquer dia nesse chão. Ela é maravilhosa. Assim de né, é bárbaro. Como ela entende, né, de meteorologia. É, devido falar. Vai, vai.